Música Vamos seguindo aqui com as notícias, olha, a polícia encontrou o carro pertencente a um estudante de uma faculdade particular que foi sequestrado e teve o veículo roubado na noite da última terça-feira. Nós mostramos esse caso aqui. O estudante foi surpreendido pelos bandidos quando se dirigia ao veículo que estava estacionado na frente da faculdade. O jovem foi amarrado e largado em um ramal. O repórter Senildo Mello mostrou na época, foi na terça-feira isso, e agora ele traz informações sobre esse veículo do rapaz que foi encontrado. Senildo Mello. É isso mesmo, Rogério. Você lembra que ontem nós noticiamos aqui no Gazeta Alerta o roubo de um carro numa universidade particular, ali próximo à Fundação Hospitalar, quando dois homens armados, inclusive, levaram o veículo da vítima. Pois é, hoje esse veículo foi recuperado, de acordo com informações da Polícia Militar, por volta de meio dia, esse veículo foi encontrado abandonado ali na rua Santa Rita, no bairro da Glória, na Baixada da Sobral, por moradores que acionaram os 190. Então, a polícia foi até o local e reconheceu o veículo de placas OVG 3386, de cor cinza, que foi recuperado e trazido aqui para o pátio da DIC, da Divisão de Investigação Criminal, onde será periciado. Aparentemente, dá para se observar que o som acabou ainda sendo furtado pelos assaltantes. Eu vou conversar com a vítima, que ontem, inclusive, conversou com a gente. E, para você, um alívio finalmente ter encontrado o veículo? É, finalmente um alívio, né? Graças a Deus. Só ficou só o prejuízo mesmo psicológico, meu mesmo. Mas foi um alívio para a família, então, ao menos um prejuízo. Você já conversou com o delegado? Vai ter ainda algum tipo de depoimento, algumas informações que serão repassadas, para que a investigação possa tentar chegar nos acusados? Isso, correto. Ele vai fazer as revidas providências, vai fazer a perícia agora do carro. Mas o importante é que conseguiu reaver o bem, né? É, isso. Importante, primeiramente, a vida, né? O bem, ainda bem que, graças a Deus, foi recuperado. É, isso aí. Ok, obrigado, então, pelas informações. Está aí. Ele saiu sem nenhum tipo de hematoma ou agressão. E também, graças a Deus, por isso. E ainda mais, teve o carro de volta. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. E ainda mais, teve o carro de volta.